Bom dia e boa tarde, como é que você vai pra lá de bem? Estou muito bem, eu vim para ficar, cheguei, cheguei e vou cumprimentar meus amiguinhos, minha tia, eu vim para ficar. Bom dia e boa tarde para todos vocês, meus amores. Esta semana é uma semana muito importante, sabem por quê? Estamos trabalhando e conhecendo alguns animais e seus derivados. Aqui a tia Andréia trouxe a vaquinha, que é um animal que nos fornece carne, leite e a partir do leite são preparados manteigas, requeijão, nata, entre outros. Mas quando falamos de animais, existem outros animais que vocês já devem conhecer e vão visualizar e lembrar aqui com a tia Andréia. Vamos a eles? Vamos lembrar? Qual a utilidade de cada um? A abelhinha, a abelhinha nos dá o mel. A ovelha, a ovelha nos dá a lã. A galinha, a galinha nos dá carne e ovos. Também temos o cavalo, assim como o burro, como o camelo, que nos transportam de um lugar para o outro. Então agora, meus amores, que estamos revisando e lembrando de cada animal e seu derivado, vamos fazer algumas atividades? Vamos, porque hoje a nossa aula é sobre a revisão dos animais úteis. Então agora, a turminha do Maternal 1, no livro, página 85. Vamos imitar a voz dos animais. Então vamos imitar? Vamos? Eu daqui e vocês daí? Vamos lá. O cachorrinho faz au-au. O gatinho faz miau. O pintinho faz piu-piu. E a vaquinha faz muu. Depois que brincarmos de imitar, vamos pintar cada animalzinho. Após, iremos para a página 86. Vamos lá. Pinte a vaquinha com muito capricho. Vamos arrasar na pintura da vaquinha. Vamos lá. Meus amores, não esqueçam. Com o auxílio do papai e da mamãe, façam todas as atividades, tirem fotos e postem. Beijo no coração de cada um. Tchau!